Sabe, tipo, a gente já sabe que o Manchester City é aqui, né, mano? Sim. É um degrau acima de... A gente vai jogar lá, é o pior jogo pra mim. Eu odeio jogar contra eles lá, mano. Sabe, tipo, a gente já sabe que o Manchester City é aqui, né, mano? Sim. É um degrau acima de todos os times na Inglaterra, com todo o respeito a todos os times. Mas os caras, velho... É, enrolar. Que isso, pô? A gente vai jogar lá, é o pior jogo pra mim. Eu odeio jogar contra eles lá, mano. Parece que a gente é criancinha e os caras é profissional, pô. É mesmo, mano, né? Tô te falando. É horrível, pô, horrível, horrível. Parece que a gente tá jogando com 15 e a gente com 7. Os caras, tu olha e fala, mano, tem muito cara de azul, pô. Tem muito cara de azul, não é possível, mano. E só tem maluco bom. É físico, é a tática do gol de gol. É, então, tipo, a gente vai jogar contra um time lá. O treinador fala, pô, a gente vai apertar hoje o lado direito. Hoje vai apertar o lado esquerdo. A gente vai jogar de contra-ataque. O City, tu vai jogar como? Pô, deixa os caras fazer gol aí logo. É muito difícil jogar com os caras, pô. É muito difícil. A gente vê aí, por exemplo, o Arsenal. Tava 11 pontos na frente. Aí o Arsenal foi pegar o Sol Hampton, que era o último. Joga quase rebaixado. O Sol Hampton ganhando até os 90, pô. O Arsenal conseguiu empatar. Foi esse jogo aí pra mim que o Arsenal perdeu o título. Empatou em casa com o Sol Hampton, que era o último. Aí deu um mano. Aí o City falou, manda. Tava 11 pontos na frente. Tava 11 pontos na frente. Tava 11 pontos na frente.